E há carnaval um pouco por todo o país. Na Nazaré é uma situação nova, ou há uma situação nova, porque já o carnaval da Nazaré... Cristiano Vagos, bom dia, já tem direito a blog e tudo, não é? Sim, o blog surgiu há cerca de oito anos com o objetivo de divulgar e de transmitir um pouco aquilo que é o carnaval da Nazaré, que é um carnaval único, um carnaval único em todo o país, que é totalmente feito por nós, desde a concepção dos carros, as músicas, que são as marchas... Ah, o blog, estava a ver, já consigo ler. As marchas, que são as nossas músicas, são feitas totalmente por nazarenos, desde os compositores, artistas, músicos, entre outros. É tudo feito por nós e nós orgulhamos-nos bastante disso. Exatamente. O que eu gostava de saber, e antes de irmos para o tema do carnaval deste ano, gostava de saber, um blog tem que ser alimentado de notícias. Como é que vocês conseguem? É ao longo de todo o ano? Não. É só na altura? O blog mantém-se online todo o ano, como é lógico. No entanto, mais nesta altura do carnaval é quando há mais conteúdo relativamente ao carnaval. Ou seja, todos os grupos têm sempre aqueles recadinhos para as inscrições, para as renovações, depois temos a informação dos desfiles, quando é que eles ocorrem, todos os eventos, os bailes de carnaval, entre outros. Sim, porque não é só o desfile de carnaval que nós vemos, não é? Há toda uma série de festas associadas ao carnaval. Cristiano Vagos, este ano, e estava-me a dizer que é um carnaval genuinamente português, este ano o tema, ou o mote, como fazem questão de dizer, na pai para a gente. Este na pai para a gente é uma expressão nazarena? Sim. Todos os motos do carnaval de Nazaré são expressões nazarenas. É a forma como nós dizemos as coisas, expressões nazarenas, é sempre o mote, é feito com uma expressão nazarena. Este ano, calhou, não há pai para a gente, como quem diz, não há pai para nós, para os nazarenos. Pronto. Mas não há pai, mas vão haver os reis do desfile, que são também pessoas da Nazaré, portanto não há artistas convidados, é isso? Não, não, não. Lá está. Como o carnaval é feito para nós e de nós, ou seja, todos os nazarendos é que participam nesta festa. E os reis do carnaval de Nazaré também são pessoas da Nazaré e pessoas que, de alguma forma, contribuíram, ou ainda contribuem, para o carnaval de Nazaré e é um jeito de homenagem. E não se pode dizer quem são, ou já estão no blog. Sim, 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 claro. E são quem? Claro. É o Tato, mais conhecido por Tato, António Santos e a da Alinha Santos também. É, portanto, é um casal. Sim, é sempre homem e mulher. Que não, um casal, mas são casados, é que o seu apelido é o mesmo. Não, não, não. Pronto. O que é que promete este ano o carnaval de Nazaré, além de serem genuínos e de serem portugueses? O que promete é muita filia, muita diversão. Começa já hoje com o carnaval da criança, amanhã temos o desfile noturno, depois os desfiles típicos de domingo e terça-feira e muita animação durante a noite, nos bares e nos bailes. Mas, lá está, como é tradição, não se pode deixar morrer a tradição da Nazaré e é uma coisa que nós nos orgulhamos bastante. Xendo vagos, além do blog Carnaval na Nazaré e além do desfile, bailes na Nazaré para quem queira participar. Sucessos e que sabemos que a chuva é precisa, mas que chove menos nestes dias. Sucessos, tudo de bom. No Rio de Janeiro... Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C, tens o blog do Carnaval. Tchau. Tchau.